Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre uma previsão que foi assertiva sobre o ano de 2022. Se você quer saber sobre esse assunto e também ao longo deste vídeo, eu preparei um conteúdo sobre gigantes para você entender como a raça humana está sendo domesticada e o DNA humano está sendo destruído. Se você não sabe sobre esse assunto, eu estou aqui para te acordar. Afinal, afinal, esse livro aqui é um registro histórico da humanidade. A antiga aliança, em resumo, é uma luta pela preservação do DNA humano. Por exemplo, a primeira corrupção do DNA humano aconteceu no Jardim do Éden, onde Adão e Eva provam do fruto proibido. E aí o Criador teve que fazer túnicas de pele, mudança de DNA, mudança de corpos. Depois tivemos o dilúvio, que somente aconteceu porque as pessoas, as pessoas, estavam, os anjos, peço perdão, eles enamoraram das mulheres e deram origem às gigantes, novamente, mais uma vez, mais uma vez, no processo de hibridização. Então, a antiga aliança é uma luta pela preservação do DNA humano. Se você for analisar qualquer contexto bíblico, o motivo de existência de patriarcas, casamento, o Criador fala, ó, só case com pessoas da mesma crença, só case com pessoas da mesma tribo. Por quê? Qual a importância disso? Por que Deus deu essa ordem? Para preservar o DNA humano. Então, a antiga aliança é uma história de preservação do DNA humano. Entenda isso, tá? E aí nós tivemos essa imagem aqui, de Walter Molino, em 1962. Foi 80 anos antes de acontecer o que aconteceu. E perguntaram pra ele o seguinte, né? Como seria o ano de 2022? E o Walter, ele já tinha passado pelas pestes que aconteceram antes da guerra. E ele foi obrigado a usar focinheira também. E ele falou, ó, chegado em 2022, as pessoas vão ter que andar numa bolha. O cara falou isso e desenhou, fez um desenho. E 80 anos depois, nós percebemos que ele foi assertivo. Pois bem, o que eu preciso mostrar aqui pra vocês? Não se assuste. Mas olha só, interessante artigo que foi publicado no Jornal de Nova York a partir do ano de 1896, que está informando as alturas de gigantes conhecidos que existiram na história próxima. Então, um artigo lá em Nova York estava falando, né, sobre a altura de gigantes. Goliath, Goliath, você vê aqui um monte de pessoas, e a altura, ela está aqui. E você vê, ó, se não me falem, amor, isso aqui eu acho que é after, antes de before Christ, antes de Cristo, depois de Cristo. E você vê que há algumas referências, né, de datas, mas pessoas vulgarmente conhecidas. Daqui eu só conheço Goliath, não conheço essas pessoas aqui, até porque eles reescreveram a história. E esse é um artigo falando sobre gigantes. Foi escrito em 1892, tá? Olha que coisa interessante. Olha o tamanho de um gigante e o tamanho de uma pessoa. Lembra, cara, coloca na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Vamos lá, vamos ampliar, vamos tomar a Red Pill. Olha só, nós temos aqui dois caminhos. Nós temos dois caminhos para você que me assiste. Dois caminhos, tá? A mão direita, você tem a pílula vermelha, que é difícil de ser engolida. A mão esquerda, você tem a pílula azul, que facilmente é engolida. Qual das duas que você vai escolher, a azulzinha ou a vermelha? Pois bem, entenda uma coisa. Por que na China, a muralha da China foi criada naquela altura como sal? Coloca na sua cabeça. Meu, para que a China iria criar o... Não, eu vou mostrar. Eu acho que melhor do que falar é a gente mostrar. Eu vou abrir aqui a internet, ok? Depois eu falo sobre esse assunto. Eu estava gravando um vídeo anterior a esse. Muralha da China. Só para você ter mais ou menos uma ideia, uma ideia. Altura da muralha da China. Vamos lá, qual que é a altura da muralha da China? A quilometragem da muralha da China é absurda. É imenso. Mas qual é a altura? Em média, olha só. Qual é a altura da muralha da China? Vamos ver aqui, mais ou menos aqui, a altura, né? Tem a altura de 8 metros e média 4 metros de largura. Então tem uma altura de 8 metros. A muralha da China tem uma altura de 8 metros. Agora eu te faço uma pergunta. Para que alguém vai fazer uma muralha de 8 metros? Tem alguns pontos dessa muralha que chega a ter 20 metros, eu já fiquei sabendo. Para que alguém vai criar uma muralha tão alta? Para que? Não faz o menor sentido. Aí, sabe qual é a história original da China? Sabe por que a China construiu essa muralha imensa? Olha o custo, meu irmão. Essa muralha tem 21 mil, não sei quantos quilômetros. É uma coisa absurda. A gente não consegue nem pronunciar. Aí eu te faço uma pergunta. Quanto custou para fazer essa muralha? Meu irmão, se pegasse o PIB do Brasil umas 100 vezes, era mais ou menos o custo disso aí. Porque isso é caro. Para você ficar transportando pedra em mão de obra, é caro para cacete. Aí eu te faço uma pergunta. Uma pergunta muito simples. Para que alguém vai construir uma muralha dessa? A pergunta que fica é para quê? Aí muitos vão dizer o seguinte, a história oficial é que a China queria se proteger dos mongóis. Não, sério. Olha só. Mongóis, China. Não, sério. Sério. É inacreditável, meu irmão. É inacreditável. A China, ela queria se proteger dos mongóis. Essa que é a história oficial, que os caras queriam se proteger dos mongóis e por isso criou-se a muralha da China. Meu irmão, você gastou tanto dinheiro construindo uma muralha, não era melhor você ter reunido um exército, buscado aliança com outros países, gastado dinheiro em outros países, arrecadando mercenários, fazer uma empreitada de 100 para 1 e destruir os mongóis, não. Não, mas barato você fazer isso do que construir uma muralha. Então, não faz sentido. Essa história do que a muralha da China foi construída para impedir os mongóis de entrar, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, meu irmão, voltando aqui para os nossos estudos, você percebe o seguinte, que a muralha da China, ela foi criada para um propósito. E nós estamos percebendo qual é o propósito. Olha aqui, esse é um artigo de Nova York, feito em 1896. E olha bem aqui, as raças anciãs da América. Aí tem aqui um chinês, esse aqui é um chinês, eu não sei se eu vou conseguir dar zoom aqui, mas deixa eu voltar aqui, depois eu vou falar sobre aqueles gigantes ali, tá? Olha só, esse aqui é um chinês, olha bem, a simetria de um chinês. E aí, olha o tamanho. Agora, eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa. Esses gigantes, olha só, a muralha de 8 metros, ela foi construída para barrar os mongóis, que tem a mesma altura de um chinês, ou para barrar os gigantes. Pensa um pouco, para que alguém vai construir uma muralha de quase 4 andares, para se proteger de um mongóis? Caro para cacete essa empreitada. Aí, talvez, a China, apenas talvez, a raça chinesa estivesse ameaçada de extinção por causa dos gigantes. Não sei o que os gigantes comiam. A Bíblia nos fala que esses caras tinham uma fome danada, que nada saciava a fome desses caras, porque um ser de 6 metros, de 5 metros, deve comer uma tonelada de comida por dia. Não faço ideia. E aí, eles foram obrigados a construir a muralha chinesa para fazer com que a espécie deles sobrevivessem. Não se é à toa, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui à imagem, que você vê esse anime, ó. Anime Attack of Titan, né? Aí temos um anime, um anime, que trata-se de o quê? Você mora numa cidade, deixa eu ver, é mais ou menos aqui, vamos lá, muralha. Vamos colocar aqui, muralha. Olha só. Nesse anime, os chineses, eles moram numa cidade que tem uma muralha muito alta, né? São várias muralhas, e eles se protegem, eles se protegem dos gigantes, esse aqui é um gigante, através da muralha. A ficção emita a realidade. Então, nesse anime, nesse anime, existe uma muralha que impede os gigantes de entrar. E é assim que eles conseguiram fazer com que a humanidade sobrevivesse. A humanidade ficava de um lado da muralha, e esses gigantes ficavam de outro lado da muralha. Isso aqui é um anime chamado Attack of Titan, tá? Quem quiser conhecer, tem um nome em japonês ou chinês, eu não vou saber pronunciar, mas se você colocar Attack of Titan, aí eu vou te fazer uma pergunta pra você entender. Faz mais sentido construir uma muralha pra você se proteger de mongol ou de gigante? Pensa um pouco. Aí, talvez não seja tão maluco da cabeça se a gente pensar que existe um artigo falando sobre a altura desses caras. Você acha que Golias tinha dois metros de altura, campeão? Você acha que Golias tinha... Irmão, Noé tinha nove metros, que dirá Golias, cara? Golias era descendência dos gigantes que perpetuou na Terra após o dilúvio. Então, devia ter uma altura muito maior que o de Noé, tá? Aí, nós temos aqui, né, essas imagens aqui, ó. Os últimos resquícios de DNA de gigantes, tá? Olha só, isso aqui é uma... Eu não sei te falar que tipo de guerra que é essa, né? Mas, ó, Ohio, o Vale de Ohio, eu não sei se o nome correto é esse, sobre a história do povo da Lua, né, contada pelos xeroquis. Eu não vou falar essa palavra aqui, mas é os caras que comem carne, blá blá blá, para o globo humana, né? E aí, olha a altura. Olha a altura desses caras aqui, meu irmão. Não, olha a altura, meu. Chega a ser surreal. Olha só, essa dama aqui, comparado a essa mulher aqui, ó. Olha a altura. Ele tem mais de 1,20m aqui, ó. Ó, olha só a altura desses caras. Olha a altura desse cara aqui. De novo, ó, esses quatro caras são altos, esse cara aqui tem altura normal. Olha só. Olha aqui, ó, nos dias de hoje, ó. Olha a altura desse cara nos dias de hoje, perante as outras pessoas, ó. Deve ter uns 2,30m, por aí, ó. 3,40m. Olha para você ver a altura, né? Aí, nós tivemos isso aqui, ó, né? Uma médica diz que as... Childe, né, não vou falar aqui... Nem vou traduzir isso aqui corretamente. São resultados de experimentos de extraterrestres. O que que são extraterrestres? São demônios. São demônios. Mas, basicamente, é o seguinte. Olha bem, só para você poder entender. A humanidade era mais alta do que é hoje. O que aconteceu para que nós ficássemos em tamanho miniatura? Eu não sei. Eu não sou vidente. Eu não sou uma mãe de nada para poder, sabe, ficar lá vendo o que aconteceu, meu irmão. Eu não tenho capacidade de saber. Os caras botaram fogo em biblioteca, bloco de concreto, nem pega fogo. Eu não sei como que eles botaram fogo, mas colocaram. Aí eu te faço uma pergunta. Nós não temos informações. Os caras apagaram tudo. Tudo. Não sabemos se foi o plasma, se foi o criador, se foi esses demônios. Não fazemos ideia, cara. Porque os caras apagaram a história. A questão que fica é... O ser humano era mais alto e agora está mais baixo. A grande interrogação que fica é a seguinte. O que aconteceu? Não temos nenhuma evidência nisso. Muitos vão dizer que é culpa dos extraterrestres. Eu não vou dizer nada que eu não faço ideia de como a gente ficou pequeno. Mas se eu pudesse palpitar, e aqui lembrando que eu posso estar sujeito a estar errado, eu pensaria que esse palpite seria desses demônios encarnados, desses nefilins que se fingem seres humanos. Quer ver? Eu não sei que... Eu vou tacar aqui mais ou menos para você entender. Mas eu não faço ideia, cara. Olha só, deuses mesopotâmicos. Só para você poder entender. Aqueles deuses do Egito, da dinastia do sei de onde, lá da Babilônia Antiga, dos Sumérios. Aquele povo lá. Eles têm um desenho, esses deuses mesopotâmicos, que mostra o DNA humano, cara. Mostra exatamente aqui, ó. A alteração do DNA humano. Eu não sei. O meu palpite, estando eu, podendo eu estar errado ainda, que eu não faço ideia, seria mais ou menos isso aqui. Eu vou abrir essa imagem no novo guia, até porque a qualidade está bem ruinzinha. Mas vamos ver se vai carregar, né? Vamos ver. O meu palpite seria o seguinte. Esses anjos caídos, ó. Está vendo as asas de anjo? Anjo, no formato de águia, é querubim, queruve. Querubim, querubim, serafim, serafim. São esses anjos que deserdaram do céu, deserdaram da criação divina. Isso aqui eu não posso confirmar. Mas eu penso que seja o DNA humano. E eles estão modificando o DNA humano. Isso conseguiria preencher a lacuna do porquê somos pequenos. Agora, eu não faço ideia, campeão. Se me perguntar porquê somos pequenos, eu não faço ideia. Não tem registro, não tem evidência. Entendeu? É uma suposição. Só que aí eu te falo o seguinte. Esses caras aqui, ó. É exatamente isso. Olha aqui, ó. Olha essa imagem. Os servos são pequenos e o rei é grande, velho. É isso que eu quero que você entenda, ó. Os servos são pessoas pequenas e o rei é grande. Quer ver outra coisa? Nimrod segurando o leão, ó. Nimrod. Quer ver? Eu vou só mostrar pra você a imagem dele aqui, ó. Nimrod Lion. Vamos ver se vai aparecer aqui. Tem uma estátua de Nimrod que ele está segurando um leão, cara. Ele está dando tipo um mata-leão. Eu acho que o termo mata-leão veio de Nimrod que estava segurando o leão com um braço. Olha o tamanho que é um leão. Leão, ele chega até 3 metros de comprimento. Nimrod segurando ele como se fosse um chihuahua. Aí eu te falo uma coisa. Como é que pode? Esses caras eram imensos. Eles eram imensos. Agora, o que aconteceu pra que esses caras viessem, viessem a serem pequenos, eu não sei. Não faço ideia. Eu não tenho bola de cristal pra entender o que aconteceu. Aí, o que acontece? As pessoas dizem que são extraterrestres, né? Essa mulher aqui, ela vai falar que teve uma experiência, ó. Eu não vou rodar o áudio aqui, tá? Mas, basicamente, isso aqui é o seguinte. Essa mulher aqui, e parece que ela é espírita, eu não sei o que ela é. Eu também não me procuro me informar. Mas, o que ela tá conversando aqui, é que ela acredita que a raça humana já esteja hibridizada. O que essa mulher está dizendo, é que ela acredita que nós, seres humanos, já somos híbridos de extraterrestres. Essa é a afirmação dela. Olha só. Seres humanos, né? Híbridos de extraterrestres. Tem até uma reportagem que fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Olha só. Vamos lá. Vamos ver. Híbridos de humano e alienígena. É possível, né? Então, tem vários, vários relatos. Eu já trouxe um relato falando a mesma coisa. Só que os extraterrestres, pra nós, né? Afinal de contas, são os anjos caídos. E olha só, pra você poder ver. Então, já é possível. A questão que fica é, por que fizeram isso com a gente? Eu tenho uma explicação, né? É por causa da inversão magnética. Cada vez que ocorre a inversão magnética, a Terra diminui de tamanho. O campo magnético, ele vai enfraquecendo. Cada revolução, ele enfraquece. A Terra tinha três vezes o seu tamanho. Hoje tem um terço. A próxima inversão, a Terra vai ser bem menor. E aí, provavelmente, eles vão criar um ser humano menor. Cara, sabe quando você não faz ideia da coisa? Eu sei que eram os grandes. Eu tenho certeza que o ser humano era grande. E ficou pequeno. Como? Não faço nem ideia, cara. Não faço nem ideia. Eu não, até hoje. E eu sou historiador. Assim, amador. Não sou profissional. Mas eu já estudei tudo o que você pode imaginar. Cada câmera sem internet, eu nunca encontrei o motivo do porquê somos pequenos, cara. Não faço nem ideia. Só tem achismo. Achismo tem um monte. Mas o porquê, tá no DNA humano, é tal. Nunca vi, cara. Eu não faço a menor ideia, tá? Mas fica aí a dica pra vocês do porquê a morada na China. Ela foi criada grande e porque os seres humanos eram grandes, tá? Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, tem lá no Telegram pra publicar um conteúdo pra vocês. Outra coisa que é importante eu falar pra vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho empreendedor, tá? Tem links na descrição. Você vai aprender a empreender. Vai aprender sobre economia, sobre investimento. E vai aprender sobre tecnocracia. Eu acho bom você aprender sobre tecnocracia. Porque os dias que virão, meu irmão, eu, se você, eu estaria bem preparado, tá? Também tem o meu contato pessoal pra quem quiser conhecer. Links na descrição. Não é obrigatório. Mas eu acho bom você ter conhecimento. Afinal, quem não tem conhecimento desperdiza a própria vida, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. E aí, eu repasso o meu contato pessoal, né? É uma troca mútua. Você deposita sua confiança em mim. E eu exerço o meu trabalho ajudando você, tá bom? Bom, espero que você tenha atendido. E comenta aqui embaixo o que você acha sobre esses seres. Você acha que nós somos híbridos de extraterrestre, de anjo? O que será que aconteceu pra que a gente ficasse pequeno? Comente aqui embaixo o que você acha até, já que a verdade mesmo nunca iria saber, né? Fique na paz.